11h50, se ligue na dica da Marcia Lasmar, aliás, tá na hora da dica de beleza, né? Marcinha manda muito bem, solta aí. Vamos conversar agora sobre o Salão Estúdio S. Lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos, hidratação, escova, escova definitiva, make. E ainda pode contar com uma sala VIP pro dia da noiva e deputante. Tudo com muito carinho e conforto, viu? Ligue e confira a promoção da semana. O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque sua hora, 3236-5878 e fala com a Sandra Lins. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcia Lasmar. 11h51min. Mas vamos falar agora de um caso chocante que abalou a cidade de Parintins. E que o programa agora trata, neste momento, por meio do nosso correspondente Tadeu de Souza, que apurou os fatos e que mostra a situação de uma criança. Uma criança de apenas 8 anos que foi torturada, espancada e obrigada a tomar bebida alcoólica até desmaiar. Imagine só uma situação absurda como essa. Três pessoas estão envolvidas. Três pessoas têm envolvimento e são procuradas pela polícia, que apura a situação e que faz as investigações lá em Parintins. Mas quem vai nos dar mais detalhes na tela do Agora é o nosso correspondente, direto de Parintins, na tela do programa da comunidade, Tadeu de Souza. Alô, Amaral. Alô, amigos do programa da comunidade. Uma boa semana a todos vocês. Estamos aqui no estúdio da TV em Tempo, aguardando para começar aqui o Agora de Parintins. E o Agora está com uma audiência total em todos os bairros da ilha Tupi da Marana. Amaral, nós temos um destaque policial que está chocando, que chocou a cidade de Parintins. Uma criança de 8 anos de idade, ela foi espancada e obrigada a ingerir bebida alcoólica. Na tela do Agora. Menos de uma semana após uma senhora ter sido torturada e esfaqueada por 5 horas, o novo caso de violência desafia a polícia de Parintins. Uma criança de 8 anos foi embriagada e espancada por 3 pessoas, uma delas de 17 anos. O caso aconteceu no bairro de Palmar, em zona leste da cidade, dentro da residência de um dos acusados. A irmã da vítima, uma garota de 13 anos, ao notar a falta do irmão, foi procurá-lo, quando também foi localizada pelos 3 acusados e convidada a entrar na casa. Ela recusou o convite e assim escapou do estupro programado pelo trio. O delegado Reinaldo Figueira preside as investigações. Pelo fato de ela ter 8 anos de idade, ou seja, ela tem uma complexência física muito menor do que um adulto, dependendo da quantidade de alco que vai ser ingerida, na verdade, forçada essa criança a ingerir, pode devá-la até mesmo a um estado de coma alcoólico ou de um livre-guarde, em último caso, até mesmo a morte, como já aconteceu outras vezes. Então, é preciso, sim, investigar. Nós vamos fazer esse trabalho, a denúncia chegou, vamos apurar e esperamos tão logo estar identificando a autoria e a materialidade desse delito. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Tadeu. Olha, o delegado parece que não viu essas imagens aqui, né? Porque está claro que a criança estava em coma alcoólico, desmaiou. A criança chegou a desmaiar. Volta a imagem lá. Volta a imagem lá, Cristiano, por gentileza. A criança chegou a desmaiar. Está aqui a criança desacordada de tanto beber. sabe-se lá o que, as cachaças, não dá para ter ideia, ou se álcool puro, mas ela foi obrigada. E o detalhe é que antes a criança foi espancada, torturada por horas. Tem três pessoas envolvidas, uma delas um adolescente e por pouco não teve outra vítima que foi a irmã da criança, uma adolescente de 13 anos que foi convidada pelo trio. Não, vem cá, vem aqui, chega aqui com a gente, está tudo bem, coisa e tal. Ela saiu fora, porque se ela vai, pode ter certeza que boa coisa não ia dar. Em boa coisa, não ia terminar. E traz, mais uma vez, a preocupação que nós temos aqui. E temos preocupação mesmo, por isso sempre comentamos, a ausência de políticas públicas voltadas para o jovem, para o adolescente, para a criança de Parintins. Onde está a prefeitura de Parintins, que não tem nenhum projeto social, que não age para tirar as crianças da rua, que não age de maneira preventiva, para tirar o jovem da relação que ele tem com a droga e com o álcool. Isso não acontece só na sede do município, acontece principalmente nas comunidades rurais. E essa relação, cada vez mais cedo, do adolescente com o álcool, do adolescente com a droga, termina em tragédia. É aquilo que a gente mostra aqui. Acaba em tragédia. E cadê? Não tem política pública? Não dá para desenvolver? Cadê o dinheiro, por exemplo, do asfalto de Parintins, que as ruas estão completamente esburacadas? A ilha está completamente abandonada? Porque se, pelo menos, a prefeitura investisse em melhoria social, em política pública de prevenção ao alcoolismo, às drogas, colocasse projeto social para envolver o adolescente na cidade de Parintins, aí o prefeito podia dizer o seguinte. Não, nós estamos fazendo isso porque não tem dinheiro para arrumar a rua, mas a gente está investindo na melhoria da qualidade de vida da sociedade, agindo preventivamente contra as drogas, contra o álcool. Mas nem isso está fazendo. Mas nem isso está fazendo. É uma crise, crise, coisa nenhuma. Crise, coisa nenhuma. Falta de planejamento. Se não tem planejamento... Aliás, a falta de planejamento está acabando com as nossas cidades no interior do Estado. É um verdadeiro absurdo. Não tem planejamento. O dinheiro público está indo pelo Baixo Amazonas embora. O dinheiro público está indo pelo Purus embora. Está indo pelo Juruá embora. Porque ninguém toma providência. Está indo pelo Madeira. Vai embora e ninguém faz nada. Enquanto isso, jovem está morrendo. Criança está sendo vítima de violência social. Porque isso aqui é reflexo da violência social. Porque não tem mais política pública voltada para a criança e o adolescente. O resultado está aqui. Isso aqui é tragédia social. Isso aqui é uma criança de oito anos. Imaginem como isso não passa na cabeça de uma criança que é torturada, espancada, toma álcool, é obrigada a beber, até ficar desacordado, como a gente observa que a criança desmaiou. Até se tornarem casos de polícia. E aí os envolvidos vão ser indiciados, vão lotar a unidade prisional de Parintins e vai continuar esse círculo maldito, esse círculo vicioso de coisas que acontecem pela ausência de gestão pública. Que absurdo total. 11 horas e 57 minutos. Você liga, participa, denuncia do programa, agora o programa da sua comunidade. Nós continuamos com mais destaque de polícia. Seis mortes foram registradas no domingo. Em um dos casos, um motorista aposentado da polícia civil tirou a vida da própria esposa. O motivo? Ciúmes. 11 e 57. A gente acompanha os detalhes na tela. Solta aí, diretor. O crime aconteceu nesta casa, no Nova Cidade, Zona Norte, na madrugada de domingo. O motorista aposentado da polícia civil, Elick Kiss, é acusado de matar a esposa, Edneuma Lopes. Segundo a polícia, o motorista teria dito que suspeitava que estava sendo traído. Depois de uma briga, esperou a mulher dormir e efetuou dois disparos na cabeça dela. Ele deu dois tiros na frente e ela abraçada com o filho deles, um garotinho de 11 anos. Ele deu um tiro, deu os dois tiros, entendeu? E tentou fugir. Eu já escutei os gritos já do meu irmão gritando, alvoroço. Quando eu vi meu padrasto com a arma na mão, minha mãe no chão. Aí meus irmãos segurando ele, eu peguei e correi em cima dele, ele não queria soltar a arma. Eu tive que me bater nele, pegar a arma e briga segurando a arma. Até que eu consegui, meus irmãos, uma arma dele. Eles estavam casados há 11 anos. Ele que já havia ameaçado matar Edneuma e os filhos. Ela nos falou um dia que os planos dele eram de matar ela, os filhos e tacar fogo na casa. Nós ficamos surpresos como foi que ele não conseguiu fazer isso. Ele só não conseguiu fazer isso porque Deus não deixou mesmo. Outros cinco homicídios foram registrados no domingo. Na zona leste, dois homens foram encontrados mortos próximo à feira do São José II. Um adolescente de 17 anos foi morto estrangulado. A suspeita é de envolvimento com o tráfico de drogas. E um homem ainda não identificado foi encontrado com sinais de espancamento em um barranco de 150 metros no Nova Vitória. O corpo de bombeiros foi acionado para remover o corpo. São vidas que estão se perdendo. Eu vou começar não por esse caso aqui, diretor. Coloca para mim as imagens relacionadas ao tráfico de drogas. Está aqui, olha. Dois jovens, um adolescente, envolvidos com o tráfico de drogas, encontrados mortos, executados e um outro... Está aqui, olha. Foram espancados e executados a tiros. Por envolvimento, claro, com o tráfico de drogas na periferia de Manaus. Está aqui. O jovem não está morrendo só lá no interior, não. O jovem está morrendo na capital também por envolvimento direto com o tráfico de drogas. Todos os dias o tráfico recruta novos jovens. Todos os dias o tráfico recruta novos jovens. E você que está recebendo essa proposta de dinheiro fácil, pense 5, 10, 15 vezes e tome a decisão pelo não. Não quero me meter com isso. Vou procurar um trabalho duro, mas honesto. Vou ganhar meu dinheiro suadamente para que a minha mãe não chore a minha morte depois. Porque pode ter certeza que tem família chorando a morte desses dois jovens, encontrados mortos, executados a tiros, com uma clara relação com o tráfico de drogas na zona leste da capital. Agora vamos ao caso do policial aposentado. Aliás, policial não, né? Ele era motorista apenas, da polícia civil. Estava aposentado. Ela tinha um relacionamento há 11 anos com a mulher, um relacionamento aparentemente normal, desconfiava, suspeitava, e a suspeita leva ele passionalmente a dar dois tiros na cabeça da mulher enquanto ela estava abraçada com o filho. Olha, tem situações que são tão complicadas, mas tão complicadas, porque não dá, meu amigo, para estar fazendo justiça com as próprias mãos. Se suspeita que tem alguma coisa errada, chega, conversa, coloca as coisas ali. Como elas devem ser, e se a relação não dá para seguir, porque a base de uma relação é a confiança, termina, cada um vai para o seu lado vivo. Agora, quer agir por conta própria? E essa arma, né? A gente acaba não explicando as coisas. Como é que ele tinha acesso a um armário? Não era policial, não tinha porte de arma, mas estava armado dentro de casa e foi por meio dessa arma que ele tirou a vida da própria mulher, uma mãe de família. Ia fugir. A vizinha acabou relatando ali que o plano dele era pior do que esse. Era matar todo mundo e tocar fogo na casa. Uma coisa de maluco, né? Uma coisa de doido. E que a pessoa que convive tem que começar a ficar atento a isso. A pessoa que convive... Em algum momento, essa pessoa vai ali demonstrar fraqueza, vai demonstrar desequilíbrio. Fique atento, a senhora que está aí do outro lado acompanhando a gente. Seu esposo é desequilibrado. Se a senhora... Faça alguma coisa. Saia de perto. Eliminha essa possibilidade, que infelizmente a polícia trata como um crime passional, mas é uma tragédia familiar que a gente traz aqui na tela. São filhos que ficaram sem a mãe e ele, é claro, vai para a cadeia. Acabou, olha. A estrutura familiar aqui se despedaçou por conta de um desequilíbrio de quem não sabe gerir um chifre. Se é que realmente ela o fez. 12 horas e 2 minutos. Boa tarde para você que está ligado com a gente. Nós vamos trazer agora informações sobre a decisão do STF que afastou os delegados de Polícia Civil e deixou quase 20% das delegacias. Na verdade, um terço. Um terço das delegacias sem os titulares na capital e no interior do Estado. solta a reportagem na tela. Dos 95 delegados afastados, 46 atuavam na capital, 17 no interior e outros 32 em trabalhos administrativos no sistema de segurança pública do Estado. Segundo o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, um remanejamento deve ser feito para suprir o déficit de 19% causado pela decisão do STF. Houve uma perda de cerca de 19% desse universo. Os atos dos inquéritos que estão em andamento serão perfeitamente preenchidos por esses delegados que irão responder nesse curto período. Nós esperamos que seja bem curto para que os novos delegados assumam as titularidades, ou os plantões, ou então como adjuntos, ocupando a vaga desses colegas que foram atingidos pela medida judicial. Nessa semana, deve ser divulgado o nome do novo delegado-geral. O atual adjunto Raimundo Ascioli é o cotado para assumir o cargo. Enquanto a situação não é resolvida, alguns delegados devem assumir temporariamente a titularidade de pelo menos duas delegacias. Apesar disso, a promessa é que os serviços não sejam comprometidos. A população pode ficar tranquila porque os serviços das delegacias não vão ficar parados. A nossa polícia judiciária, como atua nas investigações, ou seja, depois que ocorre o fato delituoso, os procedimentos terão continuidade normal. O delegado Raimundo Ascioli já assumiu a delegacia-geral, foi nomeado hoje, o que traz aí uma continuidade no trabalho que vem fazendo a polícia civil, de todo esse embrólio que surgiu depois de 2004, quando foi colocada em prática a lei que determinava que os comissários de polícia, que tinham uma função, existiam duas funções dentro da polícia civil do estado do Amazonas, a função de comissário de polícia e a função de delegado. Então, o que se fez com essa lei? O comissário foi, de uma maneira, promovido a condição de delegado quinta classe. E aí, desde então, se criou ali uma situação em que esses 124, se eu não estou enganado, comissários de polícia promovidos a delegado quinta classe foram promovidos por força de lei contra aquilo que está estabelecido na Constituição. Por isso, havia no Supremo uma ação de inconstitucionalidade. E aí, foi exatamente isso que aconteceu. O Supremo deu ganho de causa. E aí, esses delegados, que foram beneficiados por força da lei em 2004, retornam agora à condição de comissários, dentre eles, o nosso delegado-geral Orlando Amaral, que agora vai estar assumindo um cargo na Secretaria de Segurança Pública como secretário de operações. O que é muito importante a gente falar sobre isso aqui, é que a população não vai ficar sem a figura do delegado titular no Distrito Integrado de Polícia da Capital e do Interior. Isso porque tem uma grande quantidade de delegados que trabalhava na parte administrativa. E, neste exato momento, o que é que faz a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública? Chama esse delegado do meio administrativo para que assuma os postos deixados pelos delegados titulares. A medida nem foi publicada ainda. Então, os delegados titulares poderiam continuar no cargo. Só que, entendeu-se, para que isso não crie uma situação jurídica fragilizada, porque esses delegados, por força de lei, eles presidem inquéritos e depois esses inquéritos poderiam ser questionados. Ou seja, inquéritos de hoje, há cinco anos atrás, poderiam depois ser questionados. Se eles continuassem a presidir os inquéritos policiais, eles preferiram se afastar. E foi aquilo que o delegado de Polícia Metropolitana fez, baixando uma portaria, afastando ali temporariamente, até que se tenha claramente a decisão do STF, até porque o Estado, por meio da PGE, fez aquilo que se chama de embargo de instrumento, que é pedir explicações do Supremo de como essa determinação deve ser cumprida, de que maneira ela vai ser posta em prática. Porque no momento em que isso acontece, a figura do cargo de comissário, que foi extinta em 2004, ela retorna. Então, como foi extinto, hoje o cargo precisa de um salário atualizado e de atribuições profissionais. O que o comissário vai fazer? De que maneira o comissário vai trabalhar na estrutura atual da Polícia Civil do Estado do Amazonas? Tudo isso são coisas que vão ser decididas posteriormente, mas que hoje, finalmente, não trazem um prejuízo direto. Trazem prejuízo, sim, porque a gente vê saindo aqui da frente, da linha de frente da Polícia Civil do Estado do Amazonas, profissionais muito bons, que têm um desempenho excelente à frente de suas delegacias. Um deles é o nosso delegado-geral, Orlando Amaral, que esteve muito tempo na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. E por conta disso, por conta de todo esse desempenho que teve à frente da DRF, foi nomeado delegado-geral. E agora sai da delegacia-geral, quando assume o Raimundo Ascioli, que também é um excelente delegado, que tem essa continuidade do trabalho que vinha sendo desenvolvido, para assumir uma secretaria executiva, um trabalho executivo, que é aquele que ele faz de melhor, na Secretaria de Segurança Pública, cuidando das operações. Isso é importante, porque traz aí, apesar de um prejuízo de um lado, uma continuidade, uma continuidade no trabalho da polícia. E aí hoje pela manhã, o governador José Mello, durante a reinauguração de uma escola na Zona Sul da Catau, também falou da reforma administrativa. Falou também da reforma administrativa, uma reforma importante, que deve ser mandada, encaminhada ainda hoje à tarde, para a Assembleia Legislativa do Amazonas, e que traz um rearranjo, ali dentro das secretarias, com um corte de custos eficientes, para manter, sobretudo, o trabalho da Secretaria de Segurança Pública, no combate ao tráfico de drogas, e aos delitos, que a gente tem aqui na capital, e no interior do Estado. Mantém a atividade da Secretaria de Saúde, com os hospitais em pleno funcionamento. A construção do hospital da Zona Norte da capital, aliás, eu passei pelo hospital da Zona Norte da capital ontem, e olha como está rápida aquela obra do hospital da Zona Norte. Eu até comentava com a nossa equipe de reportagens, dizendo o seguinte, nossa, eu não vejo a hora desse hospital ser inaugurado, porque ele desafoga o que está acontecendo hoje com o João Lúcio, que depois de um fim de semana, como a gente teve agora, fica completamente lotado, com os corredores lotados, a gente sabe disso exatamente porque não temos hoje uma outra estrutura grande para atender aos pacientes. E o hospital da Zona Norte, quando ficar pronto, vai nos dar essa opção, e principalmente para uma das zonas mais populosas de Manaus, a maior zona de Manaus, que é a Zona Norte da capital. Então, isso tudo faz parte desse pacote, e desse reordenamento econômico e político que faz o governador, em um momento em que a Secretaria de Segurança Pública passa por uma situação complicada, tendo que fazer ali um rearranjo de suas estruturas para manter os distritos integrados de polícia, com um delegado titular, presidindo os inquéritos que são importantes, encaminhando e concluindo com clareza esses inquéritos, com bastante substância, e encaminhando para a justiça, para que sejam tomadas as providências. E isso tudo faz parte do trabalho realizado hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, que é fundamental, ao meu ver, não só para as políticas de segurança pública realizadas aqui na capital, mas também para aquilo que se faz no interior, em especial na região de fronteira. A gente tem ali Tabatinga, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, uma área de instabilidade, devido ao tráfico de drogas, em que não age apenas a Polícia Federal, mas em que o Estado faz um esforço grande para suprir as demandas, porque o governo federal não consegue estabelecer uma política de segurança nas fronteiras eficientes, principalmente aqui para a região norte. 12 horas e 11 minutos, está pronto aí o que disse o governador? Coloca na tela aí. Quem vai assumir é o doutor Ascioli, que era o delegado adjunto, ele assume. O atual delegado-geral, ele vai para uma subsecretaria de operações, quer dizer, vai ser subsecretário da Secretaria de Segurança Pública, e o restante dos ocupantes de cargos comissionados, eu vou deixar o doutor Ascioli bem à vontade, para que ele possa compor toda a equipe dele. A semana passada, o doutor Bonacci me procurou, conversamos longamente, ele vai agora trabalhar na iniciativa privada, e aí ele me deu um tempinho aí, para que eu possa recompor a coisa, mais ele será substituído pelo atual secretário de operações da Secretaria de Segurança Pública. Muito bem, a gente traz aí também essa informação que é importante, a saída de Luiz Mar Bonatti, secretário da Secretaria de Administração Penitenciária, para a entrada do secretário de operações hoje da SSP. É importante essa informação, porque eu acredito que também traz uma nova característica de gestão para a Secretaria de Administração Penitenciária, que deve fazer um trabalho, acredito eu, integrado com a Secretaria de Segurança Pública. Um trabalho importante, inclusive para evitar a entrada de aparelhos celulares, de armas, de comunicação dentro dos presídios, porque tem juiz dizendo que no presídio não tem facção criminosa, tem juiz dizendo que dentro da unidade prisional não há perigo, não há chefia, não há liderança de tráfico, a gente sabe que tudo isso existe, e que lá de dentro eles estão mandando matar aqui fora. Isso está acontecendo por ocasião do tráfico de drogas, a gente não pode subestimar isso, a gente não pode subestimar a força que o tráfico de drogas tem, e a maneira como ele opera violentamente. Eu francamente aguardo, espero realmente que esse trabalho da CEAP, que certamente traz características operacionais da Secretaria de Segurança Pública, possa colocar mais rigidez nesse processo de fiscalização, porque se paga muito caro, muito caro para empresas terceirizadas administrarem esses presídios, para trabalhadores administrarem esses presídios, para que depois você faça uma mega operação de limpeza dentro dos presídios e encontre lá uma enorme quantidade de aparelhos celulares, de drogas, a facilitação claramente da entrada desses objetos dentro das unidades prisionais. 12 horas e 14 minutos, quatro homens foram presos, um adolescente apreendido, é destaque de polícia que a gente traz da zona sul da capital, eles tinham relação com o tráfico de drogas, a gente acompanha os detalhes na tela, solta aí diretor. Depois de denúncias anônimas, a polícia chegou até Sandro Vasques, Diego Oliveira, Tales Pinheiro e Brendo Ramos. Com eles foram encontrados armas, balanças de precisão, trouxinhas de cocaína e uma quantia em dinheiro. A quadrilha foi encaminhada à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e o adolescente à delegacia especializada em apuração de atos infracionais, onde permanece à disposição da justiça. É importante a gente lembrar que, neste caso, foram denúncias diretas para o número da Ronda Ostensiva Cândido Mariano Arrocan, que trabalha e tem essa capacidade de desarmar, de desarticular o tráfico de drogas e de fazer uma limpeza em áreas consideradas de risco, aquelas famosas áreas vermelhas. Então, o cidadão, no momento em que vê uma viatura da Arrocan passando, anote o número, porque você pode ligar o policial. Não se preocupe, você nem precisa dizer qual é o seu nome. O policial recebe e ele checa. E, geralmente, quando a Arrocan vai lá checar a informação, checar a denúncia, termina nisso aqui, olha. Prisão de quatro pessoas, apreensão de um adolescente, apreensão de três armas de fogo, armas utilizadas para ameaçar dono de mercadinho, dono de padaria, cidadão de bem, para roubar celular, arma utilizada para cometer pequenos assaltos na Zona Sul, radiocomunicador, observe bem. Tem radiocomunicador aqui. Esse radiocomunicador é exatamente para um passar a informação. Olha, está passando aqui uma viatura. É isso mesmo, Ricadinho. Está passando uma viatura. Te esconde. É desse jeito que o tráfico opera, usando, inclusive, dessa tecnologia, e é importante a sua denúncia. Isso aqui, olha, é uma pistola de uso restrito, uma escopeta calibre 20, um revólver, armamento utilizado pelo crime no tráfico de drogas, armas utilizadas não apenas para ameaçar, mas para tirar a vida de pessoas, para executar a sangue frio. Com essas imagens, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco, a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Lembre-se, este é o Agora, o programa da sua comunidade. São 12 horas e 16 minutos. A gente volta já já. Música 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 A CIDADE NO BRASIL